Muito bem, aí portanto tivemos a entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari. Nós vamos nos aproximando também no final do nosso trabalho. Alguém que se quiser falar alguma coisa, rapidinho, para que a gente possa encaminhar o final do nosso trabalho. Arnaldo César Coelho. Triste. Triste. Ronaldo. É muito triste, mas lembrar que nós somos os únicos pentacampeões do mundo. É um dia muito triste, mas nós temos que ter orgulho de ser brasileiros. Que nem a torcida cantou no final ali, mesmo perdendo 7x1, ter orgulho de ser brasileiro. Como tem todo o direito do torcedor alemão aqui no estádio, lá no fundo. Lá no fundo, fazendo a festa deles. Eles estão na final, eles têm três títulos mundiais. Eles participaram da 13ª semifinal. Eles vêm de duas derrotas seguidas. E aí está o torcedor alemão que foi respeitado. Parabéns ao torcedor brasileiro do estádio, que soube respeitar o torcedor adversário. Parabéns ao torcedor brasileiro, que soube, que tem torcedores brasileiros ali aplaudindo os torcedores alemães. Hoje, Casa Grande, você? Estou triste, mas também decepcionado. Não estou só triste, não. Estou decepcionado também pelo rendimento da seleção na Copa toda. Entendo todas as dificuldades, mas a decepção existe. A decepção é muito grande, porque hoje foi um vexame. Hoje, o futebol brasileiro foi humilhado. Foi um dia de humilhação. E hoje, não chegamos nem perto, quando digo nós, o time brasileiro e os jogadores brasileiros, nem perto de cumprir a obrigação de lutar de igual para igual contra uma equipe forte. Talvez não, seguramente mais forte que a equipe brasileira. Mas houve uma entrega, houve um apagão absolutamente inexplicável. O Luiz Felipe Scolari disse que foi o pior dia da vida dele. E quanto tempo será que vai demorar para aquele garotinho que apareceu chorando se recuperar do sonho perdido? E de ver o vexame e de ver o time que ele tanto ama ter sido humilhado. É importante. É um dia de tristeza, não é um dia de revolta. É um dia de decepção, como disse o Casagrande. É um esporte, é futebol. Olha só, o choro desse menino. Quantos anos ele vai demorar para se recuperar? Infelizmente, foi um dia de muita humilhação. Mas é um dia de muita tristeza, de muita decepção. Evidentemente, não de revolta, porque é esporte. É esporte. É nobre saber perder, mas é muito difícil saber perder dessa forma. Continuo com a programação da Globo. Nós teremos todas as notícias no Jornal Nacional. Nós teremos todas as notícias no Jornal da Globo, a Central da Copa. O sexto passo foi um grande tropeço que entra para a história do futebol brasileiro. Vamos ver no sétimo passo o que poderá ser feito na decisão do terceiro lugar. Fique com as notícias da sua região, mas muito obrigado. Muito obrigado, sim, pelo carinho e pela grande audiência o tempo todo até agora. Parabéns ao torcedor brasileiro por todo o seu comportamento. Lamentável a participação da seleção no dia de hoje. Globo e você, juntos na Copa. Tchau. 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 Tchau.